E o Procon de Maringá fez uma pesquisa sobre remédios de uso contínuo praidóxicos. E pasme, o levantamento encontrou uma diferença no mesmo produto e uma farmácia pra outra de até 272%. Aline Ribeiro, medicamento de uso controlado, de uso contínuo, quer dizer, aquele medicamento que a pessoa não pode ficar sem. Se não tem a receita dada pelo médico do posto de saúde, que você pega na farmácia popular, tem que tirar do bolso. E aí essa diferença de preço é exorbitante. Oi, Robson, eu volto a participar aqui pra falar pra você que, olha, 42 itens, né, 42 remédios, eles foram pesquisados em 10 estabelecimentos diferentes. E claro, teve o medicamento de uso contínuo, mas essa diferença que você citou de mais de 272% foi na dipirona. E isso, esse tipo de pesquisa a gente sabe que o Procon faz pra ajudar a população mesmo. E ainda mais num momento como esse, que as pessoas estão em casa ali, talvez até consumindo mais remédios. Então, pra não ter esse valor aí acima da média, pra ele não ser enganado mesmo, porque o valor de um estabelecimento pro outro é muito diferente. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o Jason, que é diretor do Procon. Jason, tem outros aí medicamentos de uso contínuo que chamou a atenção. Tem algum aí que você acha que, fora de pirona, chamou mais a atenção? É, nós pudemos perceber grande diferença, por exemplo, nos remédios de uso contínuo pra hipertensão. Por exemplo, um remédio chamado Atenolol, ele teve uma variação de 256%. Outro remédio também relacionado à doença de diabetes, teve uma variação de 169%. Então, o objetivo do Procon, qual que é? A prerrogativa do Procon é trazer, primeiro de tudo, a informação a todos os consumidores. E nesse momento, nós achamos interessante fazer essas pesquisas, colocarem nos nossos calendários, pra que a gente possa trazer a informação, acima de tudo, pra população. Qual é o objetivo, além de mostrar onde estão os preços mais em conta, é também fazer com que a pessoa, quando ela for adquirir esse produto, ela possa colocar no custo de adquirir esse produto, também o transporte. Isso a gente sabe que evita com que muitas pessoas saiam de casa pra adquirir o produto, se colocando em risco, se colocando à disposição de intempéries que possam ocorrer com ele. Então, o objetivo, além de preservar o consumo da pessoa, informando quais são os menores preços, é também preservar a saúde e a vida dela, pra que ela possa, utilizando de serviços delíveres, encaixar os seus valores, as suas economias nesses valores, nesses preços, pra que ela possa também ficar dentro de casa. Jesus, só pro pessoal de casa saber e lembrar, onde a gente pode ver essa lista? Tá disponível em algum local pra gente fazer uma compra certa? Isso, a lista, ela tá disponível no site do Procon, você pode acessar pela página da Prefeitura, você também pode entrar em contato pelo telefone, informando algum WhatsApp, pra que nós possamos encaminhar essa lista em artigo, em formato PDF, pra você abrir no seu WhatsApp, ou então você pode encaminhar, é, é, fisca3.procon.gmail.com, é o e-mail da nossa fiscalização e nós podemos encaminhar um e-mail pra você também, com essa lista contendo todas essas informações. Muito obrigada, Jason, por participar com a gente novamente ao vivo. Então, Robson, vale a pena ficar de olho, pesquisar, porque a diferença é muito grande, e depois, ó, aperta aqui no nosso bolso. A diferença é grande demais, é gigantesca, obrigado, Aline, obrigado, Jason. Aline, eu vou te liberar, que tô vendo que você tá fraquinha, tava vendo antes de entrar, mas você tava escorado numa árvore ali de fraqueza, isso é fome? Não, acabou, tá ligado, disse que você vai, é, mas disse que tu tem mais uma matéria ainda pra fazer, acabou. Tá, faz um lanchinho qualquer aí, deixa pra almoçar depois com a escala, só não vai desmaiar aí na frente do Procon. Obrigado, até depois. Gente, pesquisar preço, às vezes uma farmácia de um lado da rua, ou muitas vezes elas ficam uma do lado da outra, porque você já percebeu? Quando tem farmácia, tem osmonte, quando não tem, você mata procurando e não acha uma. Agora é o seguinte, pesquise preço, atravessa a rua, achou, não leva, ah, mas é 10 reais. Um atenolol de 10 reais, com essa variação de preço, você pode pagar 35 em outra farmácia. Então, veja bem, a diferença é muito grande mesmo. Pesquise preço, acesse o site do Procon e veja onde tá mais barato. Essas empresas, seja ela qual for o ramo, que nesse momento tá arrancando o olho do cidadão, a gente tem que guardar muito bem, pra depois de passar dessa pandemia, a gente nunca mais deixar um centavo lá no balcão, no gasto dessa gente. Tem que lembrar de quem ajuda a gente, de quem é justo com a gente, e de quem tá tentando arrancar o último centavo do brasileiro, nesse momento que ele já tem bom.